Música Fala galera aqui é o Vinícius com mais um vídeo de vocês e bem galera no vídeo de hoje mais uma série épica, hard, badas pra vocês Vocês me cobraram, vocês me imploraram, vocês pediram e eu tô de volta com o Dragon Block C, muito mais épico do que era pra ser galera Esse mod tá muito épico, ele atualizou, ele adicionou várias coisas no mod, ele colocou mais sagas aqui Então eu vou seguir pra vocês aqui a história do Dragon Ball contada no Minecraft do estilo do mod Dragon Block C, beleza? Então vamos lá! E beleza galera, como primeiro episódio então a gente tem no próprio Dragon Ball quando o Gohan nasce né Aqui eu vou contar a história do Goku, beleza? Então vai funcionar basicamente assim, a gente apertando o L aqui, na verdade a gente aperta a letra J A gente tem aqui a Saga System, tá? E aqui a gente vai poder criar a nossa saga Primeiro a gente vem em habilidades e a gente tem que colocar um cabelo né Aqui tem uns tipos de cabelo, a gente pode escolher aqui e a cor, tá? Eu vou colocar aqui então o Black, vou colocar o cabelo do Goku e vou aceitar, beleza? Colocado o cabelo do Goku, a gente já é o Goku mais bem no começo né Então a gente vai começar a contar a história a partir daqui, tá ligado? Bom, então primeiro aqui a gente vai ter que começar contando, fazendo algumas coisas né A primeira coisa é aqui ó, a gente tem que descobrir o que é Cybermanz né Cybermanz, então vamos descobrir o que é Cybermanz, assim que eu achar um eu volto aqui pra mostrar pra vocês Beleza, então ali já encontrei o primeiro Cyberman, então isso aqui é um Cyberman Então vamos matar ele aqui, olha só Eu comecei com essa espada aqui que chama Bravesword, que é uma espada que o mod adiciona aí E esse aqui ó, é o spawn do Cybermanz né Então aqui a gente vai poder encontrar Cybermanz quando tiver esse bloquinho aqui, beleza? Então a gente encontrou o que é o Cybermanz e olha só Ali então a gente viu ali o que é o Cybermanz, olha só Ah, são Cybermanz, tá, 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 tá E ele tá pedindo pra gente matar 6 Cybermanz né Então vamos aqui encontrar 6 Cybermanz, vamos matar, assim que eu encontrar eu volto, vou mostrar pra vocês Olha só galera, no meio do caminho aqui eu acabei encontrando uma esfera aqui do dragão Então vou acabar pegando ela e vou continuar seguindo aqui em frente pra encontrar mais Cybermanz Então vamos lá Bom, parece que eu encontrei ali um exército de Cybermanz, então vamos ali lutar contra eles né E depois que a gente derrotar eles aqui, vamos ver 1, 2, ai meu Deus, 3, 3 aqui, 3 Cybermanz aqui, boa 3 Cybermanz já derrotados, tem aqui 3, 4, nossa tem 7, 4, 5, ai meu Deus Ai, ai, ele dá dano por, olha isso cara, que loucura, que eu tô tomando dano da onde? Que isso aqui, que isso cara, que loucura, ai meu Deus Vamos ver quando a gente derrotou já Ah, beleza, já derrotamos aqui os 6 então, vamos esperar nossa vida recuperar aqui rapidinho e eu já volto Beleza, minha vida recuperou já E agora, depois que a gente treina assim bastante, é quando o Hadith chega na terra né Hadith chega na terra, ele vai desenrolar com o cara lá, que ele vai encontrar um cara de uma fazenda lá O cara vai pegar uma arma, vai dar um tiro nele Não vai acontecer nada, ele vai pegar a bala da arma, vai jogar no cara Sei lá se ele vai matar, eu não lembro direito o que acontece E ele vai atrás, ele vê um Ki bem forte e pensa que é Goku né Ele vai correr atrás e ele descobre, ele encontra o Piccolo né Piccolo é aquele cara verde, pra quem não lembra, Piccolo é aquele cara verde lá tá Ele vai encontrar o Piccolo, o Piccolo vai falar algumas coisas pra ele Ele vai falar algumas coisas pro Piccolo e tudo mais E o Piccolo vai usar um ataque nele, o Piccolo vai achar que vai tipo matar ele com aquele ataque Só que não acontece nada, e ele para pra dar um ataque no Piccolo Porém na hora ele aparece um Ki naquele radarzinho dele lá Que ele tem no olho, e ele acha que é Goku que é um Ki de mil e pouco, alguma coisa assim E ele vai atrás e ele encontra Goku né Goku ele tá levando o Gohan pra conhecer o avô É aquele vovôzinho que eu esqueci o nome E junto com ele tá o Kuririn e tudo mais Lá naquela casinha rosa lá né Aí Goku apresenta tudo mais e de repente chega Haditz Que é esse cara, que é o irmão do Goku em aspas assim né Chegando o Haditz lá, o Haditz, eu tô andando aqui que eu quero sair desse lugar feio aqui Então o Haditz chegando lá, ele vai pegar o Gohan e vai fazer o Gohan de refém né E dá um dia pro Goku ir atrás dele pra recuperar o Gohan, fazer uma luta contra o Haditz né Então vamos lá ver como é que isso acontece galera E chegando lá, o Goku acaba encontrando o Haditz né Que é o irmão dele E o Gohan dentro daquela cápsula lá que é a nave espacial do Haditz né Chega ele com o Piccolo, vai acabar tendo algumas confusões e tudo mais E vamos lá enfrentar o Haditz aqui no mod pra ver como é que é Se é difícil, se é não é, porque eu não lembro né Ele chegou mais ou menos num campo aberto assim né Onde tem um buraco com a nave espacial do Haditz E o Haditz tá ali na frente E beleza, então vamos lá Vou apertar ele aqui e vou colocar o Haditz né Então fight, beleza Haditz ativou, olha só a nave dele ali Então ele tá aqui, tá O Goku chega lá, falou algumas coisas pra ele O Gohan e tudo mais E tudo mais, então vamos batalhar com ele né Então eu tenho que ficar sempre lembrando de carregar isso aqui Pra não tomar muito dano né Então vamos lá Então vamos atacar o Haditz aqui Olha só, já morreu já E quando acontece isso, olha só Ele, o Piccolo né Nossa, eu matei ele muito rápido cara, que loucura Eu acho que essa espada aqui que é muito forte né O Piccolo fala pra ele que Que o Goku se mata né, nessa parte aqui né Na verdade o Goku segura o Haditz assim atrás Assim ó, ele garra ele assim atrás E fala pro Piccolo usar um poder lá Que eu acho, eu não lembro qual o nome do poder Então eu não vou falar o nome Mas aí o Piccolo usa, acaba matando os dois Porém o Haditz tá com isso aqui no olho Que eu acabei de ganhar, olha só Esse Green Scouter aqui né E o Haditz fala assim O meu, o meu O meus irmãos estão vindo pra terra O Piccolo fala pra ele Que o Goku, que besteira né Você acha que o Goku morreu Que porque ele pode reviver Porque na terra existem as esferas do dragão né Que são essas duas aqui que eu achei no meio do caminho Vindo pra cá né Então o Haditz ouve aquilo lá E manda pelo, do seu Scouter Para o Vegeta e o Nappa Que são os irmãos dele Virem pra terra, buscar isso E consequentemente reviver Haditz Que era a intenção do Haditz né O Piccolo sabe disso e tudo mais O Goku morre E ele fala que os guerreiros Super Saiyajins Vão chegar na terra Dentro de um ano né E nesse um ano Goku ouve isso E ele precisa treinar Muito, 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 muito Mesmo Pra Ir pra Pra ir pra Pra enfrentar esses guerreiros né E pra isso Vamos lá ver o que acontece Seguindo aqui a saga então Depois disso Em que Goku morre né No caso não pra mim Tá morto Mas Vamos seguir aqui a saga né Depois eu me mato né Pra Seguir a saga A gente tem aqui Ele pede pra gente Kazik Haditz Kazik Haditz Não sei o que Tá Mate 12 Saiyajins Então a gente vai aqui Caçar 12 Saiyajins E matar Esses 12 Saiyajins Do poder de luta Que acabou né Então Vamos caçar aqui 12 Saiyajins Eu posso ficar voando aqui Porém é bem fraco O meu voo Porque eu tenho Muito pouco aqui Então vamos caçar aqui 12 Saiyajins Assim que eu matá-los E achá-los Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Bom Eu matei alguns Saiyajins Aqui em off Porque tava meio difícil De encontrar Parece que eu encontrei Mais alguns aqui Então falta aqui Acho que 2 Saiyajins Deixa eu apertar ele aqui Ó Falta um só agora E beleza Eu upei também aqui Apertando a letra J A gente tem esses Training Points aqui né A gente transforma eles E a gente faz a experiência Transformar nesses Training Points E usa aqui pra upar né Eu upei aqui o Body, Spirit E esse Charge Rate Aqui pra gente carregar O nosso negócio Que olha só Tem mais Olha só Encontramos aqui Ó tem mais alguns Saiyajins Vamos matar esses Saiyajins Aqui Pra gente poder Já cumprir mais uma saga Aqui Beleza Matando esse aqui A gente tem mais um aqui embaixo Olha só Morre bichinho Boa Saiyajins E beleza Então a gente matou Esse Saiyajins Aqui Prontinho Vamos ver agora Qual que é a próxima missão Aqui né To protect A gente tem aqui E agora Ele Vamos ver O que ele vai indicar Pra gente Vegeta Vegeta e Nappa Estão chegando na terra né E beleza É agora Que o Goku Ele vai Quando ele Quando ele descobre Que o Vegeta e o Nappa Estão chegando na terra Ele acaba morrendo E indo Pro céu né E isso A gente vai fazer No próximo episódio De morrer Ir pro céu Pegar o caminho da serpente E fazer tudo aquele negócio Treinar com o senhor Kaiô Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu achei Muito épico Esse mod A série vai ficar épica Se eu continuar assim Eu acho que Eu não sei se vocês querem Que eu conte a história Certinho assim Que eu vou contar a história Ou que eu só vou fazendo Digam aí pra mim Nos comentários Por favor Se vocês gostarem Querem que essa série continue Vamos ver aí Se a gente consegue Bater a meta De 10 mil likes Que isso Eu duvido Eu duvido cara Bom É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui galera Tchau